Havíamos destacado semanas atrás que os russos perderam aproximadamente 90 de seus obuseiros autopropulsados 2S19 no campo de batalha, o principal obus autopropulsado do exército russo. Para piorar a situação da artilharia russa, pelo menos 34 2S19 perdidos estão intactos e nas mãos dos ucranianos, e agora equipam toda uma brigada de artilharia ucraniana. A Rússia tinha cerca de 850 peças desta artilharia de 42 toneladas em seu estoque quando ampliou sua guerra contra a Ucrânia no final de fevereiro. Para reduzir o impacto das baixas no campo de conflito, a Rússia agora lançou em combate o morteiro autopropulsado mais poderoso do mundo, o 2S4 Tilpan ou Tulipa, à medida que os combates se intensificam. Há um relatório do campo de batalha que evidencia a Milícia da República Popular de Donetsk, que teria disparado vários projéteis do obuseiro mais poderoso do mundo contra as tropas ucranianas na região de Donetsk, mesmo quando as forças russas intensificaram seus ataques com mísseis e drones. O obuseiro autopropulsado 2S4 Tilpan foi desenvolvido no final dos anos 60. O primeiro protótipo foi concluído em 1969. Trata-se de um superobuseiro que entrou em serviço no exército soviético em 1971, com cerca de 450 desses sistemas de artilharia construídos. Os aliados soviéticos nas décadas da Guerra Fria precisavam de um equipamento pesado contra seus inimigos em terra. Foi então que o governo soviético exportou o 2S4 para o Iraque e a Tchecoslováquia, bem como esteve em ação no Afeganistão e na Tietjênia. Já no ano 2000, ainda era usado na República Tcheca e também na Líbia. Mas os tchecos aposentaram os enormes morteiros. Já na Líbia, não há informações claras. Atualmente, o 2S4 Tilpan está em serviço na Rússia e no Cazaquistão. Em 2018, o exército russo operava 40 desses sistemas de artilharia, além de outros 390 mantidos na reserva do Ministério da Defesa. Existem planos para reformar e atualizar esses obuseiros. E o momento de conflito na vizinha ucraniana irá requerer isso. As tropas da 1ª Brigada Eslava em Donetsk atingiram a munição militar ucraniana com o obuseiro autopropulsado 2S4 Tulipa. Inclusive, há um vídeo inédito que mostra a ação dos separatistas. Segundo o relatório, o ataque ocorreu em uma posição ucraniana fortificada, ao oeste de Donetsk. O que faz do Tilpan o melhor do mundo? É o único obuse de 240mm do mundo, capaz de atacar alvos a 19km com projéteis auxiliados por foguetes e munições muito pesadas de 130kg a 228kg carregadas manualmente por operadores e deslizam por trilhos próprios quando acoplados. O Tilpan está equipado com um impressionante canhão liso de 240mm montado externamente à frente com capacidade para 40 disparos, muito acima dos 152mm do canhão do obuseiro 2S19 russo já destacado no início do vídeo, que atinge alvos até 35km. Já o Tilpan foi desenvolvido a partir do obuseiro rebocado M240 e dispara toda a gama de projéteis incluindo auto-explosivo, anti-blindagem e química. Um projétil HE padrão pesa 130kg e tem um alcance máximo de 9,6km. Alcance máximo de fogo é de 19km com projéteis auxiliados por foguetes. Quer ajudar na continuidade do nosso trabalho diário no YouTube? Faça um pix para a chave canalaramelitaroff.com O 2S4 de 28 toneladas também é capaz de disparar munições guiadas por laser. Além disso, originalmente, o Tilpan poderia ser capaz, a partir de adaptações, disparar projéteis ZBV-4 com ogivas nucleares auxiliadas por foguetes. Perfeito para ações táticas não convencionais. Como já destacado, a capacidade em lançar artefatos nucleares é somente a partir de adaptações. Isso porque, no final da Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos desativaram suas unidades de artilharia nuclear. A blindagem deste veículo fornece proteção contra fogo de armas pequenas e estilhaços de artilharia. Uma metralhadora de 7,62mm para até 1.500 tiros é montada sobre a torre do comandante para autodefesa. Sua estrutura é forjada em chassi modificado do sistema de Mises Terrar-Krug, nome de relatório da UTAM para SA-4 Ganef. O chassi é referido como SU-100P, movido por um motor diesel V-59 montado na frente, desenvolvendo até 520 cavalos de potência. O 2S-4 Tulipa é supostamente o maior sistema de morteiros creditado por destruir fortificações em vários campos de batalha em todo o mundo, incluindo Afeganistão, Síria, Israel, Tchetschênia e Ucrânia. Em 2015, os obuseiros foram vistos na Ucrânia, operando nas regiões dos separatistas do leste ucraniano. No início do conflito em andamento, a Rússia lançou seus gigantescos morteiros 2S-4 Tilpa de 240 mm da era soviética na planta de Aço Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, no sul. Na época, os russos foram capazes de desferir um golpe decisivo nas tropas ucranianas, disparando projéteis guiados a laser para atingir a planta. Os resultados foram devastadores. Diversas edificações foram abaixo, forçando o rendimento das tropas ucranianas sem uso quantitativo de menses e cruzeiro convencionais. O uso do que se acredita ser o morteiro autopropulsado mais poderoso do mundo é significativo, já que as tropas russas lançaram uma barragem de menses e drones suicidas em cidades ucranianas nos últimos dias. O Tilpa ganhou notoriedade pela primeira vez, depois que as forças russas usaram um sistema de morteiros para destruir os aeroportos de Lohansk e Donetsk. Em ambos os casos, os bombardeios russos derrubaram terminais de aeroportos sobre suas bases, obrigando o exército ucraniano a abandonar os locais que ocupava meses. Segundo operadores do artilheiro, cada tiro é tão potente que seu impacto pode ser sentido a quilômetros de distância. O uso de protetores auriculares e também de trincheiras improvisadas são obrigatórios. Caso contrário, no trigésimo disparo, a probabilidade de danos irreversíveis nos tímpanos é enorme, desorientando e causando a retirada dos militares do campo de batalha. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetizações de muitos canais no YouTube, como o Área Militar. Então peço sua ajuda para manter o nosso trabalho através de um Pix com qualquer valor. Para a chave, canalaramelitaroff.gmail.com